Os melhores easter eggs dos jogos, parte 18. Em The Last of Us, você consegue encontrar uma casa idêntica à casa de Clementine lá do The Walking Dead. Se isso realmente não for um easter egg, é uma semelhança muito grande. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários. Já no jogo Postal 4, nessa casinha, se você olhar para o tapete verde em frente à porta, vai ver a frase Home Sweet Home, que faz referência ao suíte do GTA San Andreas. E na lateral dessa casa, você pode encontrar um grafite na parede que diz CJ esteve aqui, e junto do grafite, uma bicicleta bem parecida com as BMX usadas no jogo.